Hoje eu vim falar pra você de duas coisas bem pontuais pra você se destacar numa entrevista de emprego. A primeira, aquela pergunta bem comum de quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos, você vai precisar responder elas como se a pessoa tivesse fazendo uma entrevista por competência com você. O que que é isso, Mariana? Quando o RH faz uma entrevista por competência, é uma entrevista que vai perguntar exemplos de situações que você já viveu. Quando ele te pergunta qual o seu ponto forte, qual o seu ponto fraco, ele não tá fazendo uma entrevista por competência. Mas você que tá assistindo esse vídeo vai responder uma resposta por competência. O que que é isso? Em vez de você fazer, como todos os outros candidatos, que é falar, ah, meu ponto forte é esse, 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 meu ponto fraco é esse, 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 você vai dar exemplos de situações vividas que comprovem esses pontos fortes e pontos fracos. Então, por exemplo, meu ponto forte é que eu sou uma pessoa extremamente analítica e isso faz com que eu tenha uma visão geral da empresa e dos resultados de uma forma mais assertiva. Por exemplo, na última empresa que eu trabalhei, aconteceu essa e essa situação e eu me posicionei dessa e dessa maneira e eu recebi esse e esse feedback. E a mesma coisa pro ponto a desenvolver, né? Meu ponto a desenvolver é esse e esse, por exemplo, isso já aconteceu, eu já recebi esse feedback e eu tô tomando essas e essas atitudes pra melhorar. O seu, o que você vai responder de pontos fortes e pontos fracos requer uma estruturação sua, um autoconhecimento seu, uma preparação pra entrevista. Mas o mais importante que eu quero passar pra vocês nesse vídeo é que você não responda simplesmente o que ele tá te perguntando, neste caso. Neste caso, você vai complementar, dando exemplo e no caso do ponto fraco, você vai falar do que que você tá fazendo para melhorar. Isso já vai ser um grande diferencial seu pros outros candidatos. E a segunda coisa é que você tem que saber tudo, tudo sobre a empresa. Não é só nome da empresa, missão, visão e valores, não. Isso aí todo mundo já sabe. Você tem que estudar o mercado da empresa, qual a fatia de mercado ela tem, quais são os concorrentes dela, qual a fatia de mercado os concorrentes têm. Eu tenho alunas e clientes que passaram por entrevistas e foram extremamente elogiadas e foram aprovadas, que elas estudaram bem, não só a empresa, mas como o mercado, e foram elogiadas na hora da seleção. Teve uma que o recrutador falou pra ela, nossa, você estudou bem o nosso mercado. Isso demonstra um interesse muito grande. Teve uma outra cliente que ela me contou que ela recebeu a seguinte pergunta. Se você entrasse amanhã na empresa, o que você faria pra aumentar o nosso percentual de vendas? Olha essa pergunta se você não estudou o mercado e os concorrentes. Então esse é o segundo diferencial. Missão, visão, valores, você tem que saber, mas todo mundo sabe. Você tem que estudar mercado, você tem que estudar resultados, você tem que se aprofundar e tá tudo aí na internet. Então essas são as duas dicas de ouro pra você se destacar na entrevista de emprego. Um beijo, tchau!